E aí, rapaziada, boa noite, tudo bom? Boa noite, caralho. Que é isso, cara? Boa noite, boa noite. Qual foi, cara? Eu sou o produto. É B, é B, é B, é B. Boa noite, mano. Boa noite. Porra, velho. Tem todos aqui, velho. Muito, muito. Morri, morri, morri. Cura, cura. Tem cura. Cura, 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 cura. Tá, eu sou. Tão virando. Vou correr, cara. Cadê o tank? Não vai lá em cima, doido. Que merda de robô que é? Corrê, tá posto. Que robô lixo, cara? Tá chamando o robô. Revelando o ato. Recarregando. É, ó, tá. Spike plantado. Ah, que merda, mano. Esse robôzinho eu tô aprendendo a jogar com ele, hein, rapaziada. Tô aprendendo a jogar com esse robô. Seja, quando você tiver cura. Inimigo devastado. Fique curando. Obrigado. Recarregando. Desarma que eu vou dar cara. Cesta um inimigo. Aqui. Precisa direto. Ele tá jardim. Recarregando. Boa. Boa. Como que bota você tem aqui em cima, cara? Tendo barril ou aqui? Bota aqui. Tô tentando pegar visão ainda. Como joga com a... Com a... Que o joinha, hein, rapaziada. É só atirar na cabeça, mano. Fechou. É não, você me deu a lista, pô. Você me deu a lista. Tem que ir pra cima, tá ligado? Granada expansiva. Tô zoando. Não faz isso, não. Tem B. Curinha, curinha, curinha. Vem contra um. Todos... B. O vagabundo eu tô. Quem eu tô? Olha ele aqui, ó. Tá bem, hein? Eu tô. Vamos lá. Vou comprar esse, esse, esse. Esse que eu não uso. Esse aqui eu venho nunca comprar um desse. Eu boto esse trembinho aqui que eu aprendi a botar aqui, ó. Acho que é ali mesmo. Se não for, agora é. Esse aqui eu vou jogar lá dentro. Lá, ó. Granada expansiva. Granada expansiva. Tem quadrado. 101 no homem quadrado. No vara. 40 ali o choque. Homem tomou 101. Não, não, não. Coronel da Mota. Tem B. Tem cura ou seja? Muitas B. Torreta eliminada. Tem cura? Recarregando. Cação no inimigo. Localizando. Quadrado. Uhul. Uhul. Só bêbado morto. Só bêbado. Toda batalha é vida por... Eu só... Será que se eu botar ele aqui funciona, cara? Cadê? Deixa eu ver. Nossa, que doideira, irmão. É isso. Peguei a visão agora, maluco. Instalando alarma ou bom. Vai ser, ó. Talvez seja. Mandou bem. Agora não estraga. Eu tô... Instalando granada expansiva. Tem B, tem B. Granada expansiva. Tem dois caras aí na varanda. Vem aqui, ó. Tem dois B, eu acho. E o Sova tá no quadrado. Granada expansiva. Assista a mirada de máster. Vem, vem aqui. Drona. Entrando no B. Enimigo no B. Entrando no B. Ó a feira. Ó a feira. Ó a feira, rapaziada. Recarregando. São 30 segundos. Uhul, faleceu. Melhor que eles conseguem. Localizando. Então só baterias. Se lascou-se. Opa, meu robôzinho, cara. Quase que eu esqueço do meu robô. Colocando vizinho. Aqui. Instalando alarma ou bom. Instalando granada expansiva. Oh, cuidado. Instalando granada expansiva. Tu no meio. Você está no meio. Torreta destruída. Tem B. Faleceu. Rapaz, tô esperando alguém só atirar. Vou ativar meus trenzinhos ali que eu vou ativar esse trem aqui. Encontrei. Granada expansiva. Gastão 30 segundos. Spike plantado. Estrolou. Último jogador vivo. Tem torreta. Não dá tempo. Guarda, pô. Tem que matar um moleque. Colocando vigi... Por mais que esse mundo... Cê é louco, cachoeira. Torreta, pô. Alarmo ou bom ao atacar. Instalando granada expansiva. Instalando granada expansiva. Tá pescando bem aqui, ó. E smokear. Robô voltando. Spike no chão, meio. Dardo de choque. Trinta, aposta. Gastão 30 segundos. Spike plantada. Granada expansiva. Último jogador vivo. Gastão um inimigo. Desativado. Vai morrer também. Tomara que morre. Morreu não. Morreu. Cê é doido, fi. Colocando vigi... Olha essa. Instalando granada expansiva. Instalando granada expansiva. Instalando alarma ou... Eles vão ser feijos. Spike no chão. Você não matará meus aliados. Spike plantada. Tu no ar. Tu no ar. Inimigo no ar. Vontagem iniciada. Inimigo no ar. Concentra. Último jogador vivo. Feito eliminado. Gastão um inimigo. E três. Oh! Ah! Ah! Se mata, hein? Respire em fundo. Deus me... Oh! Se mata, hein? Ah! Estou esperando fazer alguma jogada de maluca aqui. Tipo, uma prayer. Oh! Colocando vixi... Instalando granada expansiva. Instalando alarma ou... Localizando. Instalando granada expansiva. Granada expansiva. Jardim, jardim, jardim. Corta. Ah! É melhor fugirem. Não existe fuga! Spike plantado. Estão aqui. Recarregando. Putz. Último jogador vivo. Vixi. Gastão um inimigo. Inimigo morto. Ulti pronto. O que é isso? Os caras conseguem empatar, irmão. Tá maluco? Sejam nossa pátria mãe. Protege, protege. Com certeza. Ai, caraca. Os caras estão entrando lá com mais facilidade. Esse cara não está conseguindo segurar. Cortando a visão. Spike me carregando. Me carregando. Tomando a visão. Castão um inimigo. Humilhado. Magistral. Você é louco. Humilhemos. Porque eles esperavam. Humilhamos. Em cima. Boa. Ó, esse aqui. Ó, esse aqui. Ó, esse aqui. Aquele ali. A lei. Aquele ali. A lei. E eu aqui, ó. Pum, 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 pum. Onde tem que levar um? Localizando. Inimigo no meio. Spike plantado. Robô voltando. Ainda não. Lançando o bicho. Outro jogador vivo. Putz. Vou ter que ar. O cara está entrando com facilidade na arma, mano. Deixa eu ir uma aí, rapaziada. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vamos caçar. Colocando vigia. Instalando granada expansiva. Granada expansiva. Instalando granada expansiva. Cortando a visão. Granada expansiva. Instalando alarma-bo. Encontrei. Alarma-bo eliminar. Correta eliminada. Revelando área. Putz, cara. Cega é foda. Putz, cara. Cura sem cura. Cura. Pra você. Spike plantada. Caraca, esses caras estão entrando com uma facilidade nessa arma, mano. Lá vai fogo. O foneite morre. Vixe. Matou. Faleceu. Olha lá. O jogador vivo. Tô ganhando assistência esse cara, mano. Última rodada deste tempo. Que isso, cara? Deixa eu ver aqui na minha Cezinha. Vai pro B aí. Instalando alarma-bo. Deixa eu fazer o aparelho aqui. Instalando granada expansiva. Para de ver. Este é o meu trabalho. Bem aqui. 92 na ilha. Chega de sova. Resta um inimigo. É melhor fugirem. Xiu, xiu, xiu. Boa. Troca de lados. Todos tiram o charro da eficiência, alma. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hum, tenta acompanhar. Ok, vai tá aqui, meu amor. E ela tá dando bomb. 90 não, homem. Recarregando. Resta um inimigo abatido. Metade. Boa. Quase que eu morro para aquele cara, mano. Que isso? Como que o bote você tem lá em cima, mano? Não era aí não, mas tudo bem, já tá, uai. Recarregando. Cortando. Instalando o granado expansivo. Recarregando. Granado expansivo. Ficurando. Recarregando. Aqui. Inimigo no meio. Culeu, Rafa. Vai, culeu. Temos que entrar, temos que entrar. Culeu, Rafa. Alarmo boa ao ataque. Mataram do robô. Recarregando. Recarregando. Não sei. Cadê as dente? Já é só. Opa. 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 Para sobreviver, tem que manter a calma. Opa. Opa. Instalando o granado expansivo. Instalando o granado expansivo. Tomando a visão. Granado expansivo. Granado expansivo. Resolando o Arya. Inimigo no meio. O Sova tá meio mais fácil. Sem cargas. Alarmo boa ao ataque. Spike no chão. Fê. Vou morrer. Tem muitos costos. Alguém pode me ajudar aqui? Garbo de choque. Spike. Cadê? Só um só? Putz. Tem mais. Já fez aqui. Ah, morreu. Dei 101 ainda. Caraca, mano. Bora. Não gostar. Vai divando o drone. tem nada a ver não que eu vou com você que eu vou virar virar bem pelo meio mesmo tá cuidado aí eu vou botar os cara é seis de seis bem aqui ó tem que correr para plantar a questão 30 segundos o jogador vivo demorou demais 182 não sou ainda poxa vida e suva caraca meu irmão def 5 aí para ver se é homem então vai não sou eu sou um menino eu não sou um após pode as cinco para cinco deixe então eu que pedi não tá doido eu acho que era aí que a galera só avisava você avisou depois que acabou a votação né torreta destruir ela mandou um pouco para o final aqui aí tá aí atrás da caixa aí na esquerda só vou contra a sombra o cara é foda velho e tá logo desde o que nós tá menos dois aqui é né é não está só com três cara nem vi acredita são 30 segundos vou jogar só com três será então que vacila em localizando estão aqui boa tem para quem quer dois o homem deu tp aqui provavelmente tá bem aqui onde eu vou pingar ele tá bem ali com 100% de certeza ele vai ficando paciente vai querer ruxar vou na torreta pintar eu mato ele vou te eliminar e tem daqui a caraca eu chup 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 chup. 30 segundos. pontagem iniciada. vai plantar. o último tá pronto. instalando granada expansiva. instalando granada expansiva. área limpa. instalando alarma ou bom. só segurar tem um chipote. Você não matará meus aliados Quase, hein, rapaziada Nossa, será que foi? Foi, foi, não foi, não foi Foi, foi, foi Putz, cara Mitamos nessa Posso pegar a última, Cérela? Pega Eu já tô indo ainda Bora ficar aqui, ó, bora ficar aqui, ó Fica bem aqui, mocadão Não, aí, não, nem da cara Deixa eles vim andando igual louco Aqui, ó, bem aqui, ó Isso Cada um pintou pra um lado Jet aqui Continuou, continuou Boa Instalando o granado expansivo Granado expansivo Instalando o granado expansivo Instalando o larmobo Granado expansivo Questão 30 segundos Bora, bora, bora Tem que plantar Só vamos, só vamos Tô sem vida Não vou na frente Só morrer sem vida Tá 15 segundos, caralho Tem que ser agora Rápido, rápido, rápido Localizando Questão Vem pelo smoke, vem pelo smoke Questão, menino Despochei Plantar Perdemos, velho Não deu, não deu mais Não deu mais Flush Putz, cara Foi mal Estou ver o maluco ali Fiquei com medo dele me matar Pode confiar no nosso robôs Ele sobe o garoto Suave, só Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Bora tentar ir no shift Nessa B aí Eles mostraram que não vai Tá mocada ali Larga a mão dessa OP aí, cara Será que vai dar bom mesmo Não exige OP? Só em 3 Ah, mas o último Onde, velho É o último? Eu posso largar Não, tipo Eu não comprei agora, tá ligado? Não tem como vender Calma aí, calma aí Granado expansivo Vai não, vai não Cuidado Instalando o granado expansivo Granado expansivo Último jogador Aqui, ó Tem um bem aqui, ó Tem um robozinho bem aqui Porra Ficou foda agora Tá nele Vixe Maria Não morre, tá? O seu lugar de ajuda É só me Aqui Minha ult tá pronta Cara, será que dá, mano? Será que se a gente ir na calminha Sei lá Eu não sei, cara Eu ainda vou tocar na gente Dá sim, cara É só a gente ir na calma Relaxa Sem matar Sei lá, cara É só a gente relaxar No shift Relaxa, relaxa Instalando o granado expansivo Inimigo no ar Revelando o ar Granado expansivo Estão aqui Instalando o granado expansivo Eu sou o caçador Spike no chão Ah, correta a porta Cheguei, Spike Faz barulho aí Último jogador vivo Putz, cara Ah, bota desistir esse aqui, rapaziada Vai dar não Cê é louco Ah, mas tá quase acabando mesmo Nem adianta desistir Não dá pra desistir Um dia a gente já recusou É que esses caras estão meio bom Gostando Então borra o chá logo Borra o chá logo Venha, ó o desconhecido Calma aí, calma aí Vamos ver se ele vai sair na faca Cuidado Inimigo no meio Alguém no lado está ganhando Ótimo jogador Putz Spike no chão Caraca, velho Vai lá, sua frente, sua frente Tá armada Não, não, vai, vai, faca, vai, faca Vai, faca, vai, faca, vai, faca Corre não, doido Vai Match point Último Bora, meio, bora, meio Eu vou lutar todo mundo Calma aí, calma aí Deixa primeiro Ó Quando diminuir o número Quando diminuir o número Tipo, tiver dois ou três A gente mata Isso Tem como comprar três coletes não, mano Vai vocês na frente que eu tô de Odin Vai vocês na frente que eu tô de Odin Vários inimigos meios Desligado Lá vai fogo Vai, rapaziada, vai Levei dois Vai, vai, arma, arma Tá com a arma, tá com a arma Sua vida Morreu Vitória dos pretensões Falou, rapaziada Viuo, rapaziada, vai, arma Transcrição e Legendas Pedro Negri